Prepare-se. Questões para concursos públicos. Assunto Pronomes. 1. E deste superior de Brasília DF, após ter lido atentamente o texto à 9ª Conferência Internacional Americana e os Direitos Humanos. Julgue os itens a seguir segundo os critérios da morfologia. Use V para os verdadeiros e F para os falsos. Os Estados americanos, no livre exercício de suas próprias soberanias, mediante um processo evolutivo que resultou na adoção de diferentes instrumentos internacionais, estruturaram um sistema regional de promoção e proteção dos direitos humanos, no qual se reconhecem e definem com precisão a existência desses direitos, se estabelecem normas de conduta obrigatórias destinadas à sua promoção e proteção, e se criam os órgãos destinados a velar pela fiel observância desses direitos. Esse sistema interamericano de promoção e proteção dos direitos fundamentais do homem teve seu início formal com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada pela 9ª Conferência Internacional Americana, Bogotá, Colômbia, 1948, durante a qual também foi criada a Organização dos Estados Americanos, cuja carta proclama os direitos fundamentais da pessoa humana, como um dos princípios em que se fundamenta a organização. Além disso, foram aprovadas algumas resoluções que se enquadram no campo dos direitos humanos, tais como as Convenções sobre Concessão dos Direitos Civis e Políticos à Mulher, a Resolução sobre a Condição Econômica da Mulher Trabalhadora, e a Carta Internacional Americana de Garantias Sociais, na qual os governos da América estabelecem os princípios fundamentais que devem proteger os trabalhadores de toda classe, e que estabelece os direitos mínimos de que devem eles gozar nos Estados Americanos, sem prejuízo da possibilidade de que as leis de cada um possam ampliar esses direitos ou reconhecer outros mais favoráveis, pois reconhecem que as finalidades do Estado não se cumprem apenas com o reconhecimento dos direitos do cidadão, mas também com a preocupação pelo destino dos homens e das mulheres, considerados não como cidadãos mas como pessoas e, consequentemente, deve-se garantir simultaneamente tanto o respeito às liberdades políticas e do espírito, como a realização dos postulados da Justiça Social. Os verbos existentes no trecho que vai de os Estados até desses direitos estão flexionados no mesmo tempo, modo e pessoa. Por equívoco do redator, falta o hífen interamericano. As duas ocorrências do pronome se classificam-se da mesma forma, em que na qual são pronomes relativos. Em da possibilidade de que as leis de cada um possam ampliar esses direitos, é possível permutar-se a expressão destacada pela contração das. 2. O FPI na frase a realidade tornava-se-lhe odiosa. É correto afirmar que é ênclise. E é própria de linguagem formal no Brasil. 2. Favorece uma tonicidade não usual em português. 3. Foi usada como recurso obrigatório por se tratar de dois pronomes. Assinale a alternativa correta. A apenas e é verdadeira. B apenas segunda é verdadeira. C apenas terceira é verdadeira. D e segundas são verdadeiras. E e terceiras são verdadeiras. 3. O FPI na frase, mas tinha desses abatimentos, dessas súbitas fadigas de todo o seu ser, em que cair a cadeira, a expressão em negrito pode ser substituída por a onde d com as quais b enquanto e entre as quais c nos quais 4. Emescam é essa a posição do termo sublinhado em relação ao verbo não está adequada à norma culta brasileira em a se me tivesse convidado não deixaria de comparecer b é bom que falemos-lhes toda a verdade c quando os viste d não concordarei com o que nos dirão e não se falou coisa alguma sobre a prometida reforma 5. O F Uberlândia MG assinale a única alternativa em que os elementos em destaque não podem ser substituídos por onde a quando estava quase a suceder um desastre na entrada entre o carro de bois e a seja em que a senhora vinha a senhora, em vez de ficar séria e pensar em Deus enfiou a cabeça por entre as cortinas para fora rindo m de Assis b mascarenhas fez-me notar à esquerda da capela o lugar em que estava sepultado o ex-ministro m de Assis c lalau sentou-se a cadeira em que se sentou era uma velha cadeira de espaldar de couro lavrado e pés em arco m de Assis d falou-me também da piedade e saudade da viúva da veneração em que tinha a memória dele, das relíquias que guardava, das alusões frequentes na conversão m de Assis de exclamação e interrogação de mais nos trechos 7. PUC-PR modificada observe revolucionou a forma de tocar violão, acrescentando-lhe saudade, beleza e ritmo o pronome lhe do exemplo refere-se a ao sujeito do verbo revolucionou b a forma de tocar violão c a saudade, beleza e ritmo d somente a palavra mais próxima, saudade e a forma verbal acrescentando, a qual está ligado por hífen texto para a questão 8 solução você que muitas vezes pegou este anúncio e nunca teve tempo para ler com mais atenção faça isso agora a pé e ofa bete mora no endereço abaixo há muitos anos você é testemunha disto por quê? ela tem um trabalho honesto e certeiro não é uma novata na sua especialidade cientista em grafologia e astrologia é a mais célebre da América do Sul não fique na dúvida, faça uma consulta você vai compreender porque ela é a mais célebre da América do Sul leitor, muitas vezes a gente sofre sem ter necessidade ou até mesmo por não acreditar mas o mal existe e a solução do mal também e às vezes a cura está perto e a gente não vê ou o próprio mal não deixa muitas vezes um problema que para muitos é um problemão com a pé e ofa bete é resolvido em uma simples consulta de poucos minutos comprove estimado leitor estás desiludido, desanimado, desorientado tens caso íntimo a resolver muita inveja, mal olhado no amor nos negócios, no seu trabalho tens amor não correspondido ou rompido fazer voltar alguém em sua companhia em qualquer assunto que lhe preocupe muitas vezes não acha solução é porque é um mal espiritual latente e você não sabe tire um tempo para você mesmo e faça uma consulta com a pé e ofa bete joga-se búzios e tarô avenida Jabaquara 817 8. Fuveste SP estás desiludido, desanimado, desorientado tens caso íntimo a resolver muita inveja, mal olhado no amor nos negócios, no seu trabalho tens amor não correspondido ou rompido fazer voltar alguém em sua companhia em qualquer assunto que lhe preocupe observando-se apenas o correto uso dos pronomes deve-se substituir as palavras grifadas respectivamente por a teu, tua-lhes b teu, vossa-us c teu, tua-te d vosso, vossa-te e vosso, tua-u 9. Ufgoá toda a gente voltou da ilha com o baile na cabeça muita sonhou com ele alguma dormiu mal ou nada b. onde é que a gente se encontra? c. fazia que ela evitasse a companhia das outras desconfiasse de toda a gente d. e as pessoas aprenderiam a gostar menos dessas coisas que representam luxo e conforto todos se habituariam em pensar coletivamente os enunciados acima foram retirados dos livros Esaú e Jacó a. e o resto é silêncio b. c. d. de Machado de Assis e Érico Veríssimo, respectivamente considerando-se os elementos em negrito no enunciado a. as palavras muita e alguma estão sendo usadas inadequadamente pois ambas necessitam da explicitação do termo gente no enunciado b. a expressão agente referindo-se ao emissor personagem e seus comparsas tem o sentido de nós no enunciado c. emitido por uma voz narrativa onisciente a expressão em destaque pode ter o sentido de nós no enunciado d. a palavra todos tem valor anafórico já que substitui um grupo nominal anteriormente expresso 10. o FPI marque a alternativa em que o pronome lhe é empregado com o valor semântico de pronome possessivo a. tudo de repente lhe pareceu lúgubre b. os seus deveres eram-lhe pesados como fardos injustos c. a realidade tornava-se-lhe odiosa d. veio-lhe o nojo das engarrafadas dos implastros e dos lábios de fogo que num beijo lhe chupassem a alma gabarito 1. F. F. V. V. F. 2. D. 3. D. 4. B. 5. D. 6. B. 7. B. 8. C. 9. F. V. F. V. 10. C. Considere colaborar com generalidades através do Apoia-se link no alto do canal ou na descrição deste vídeo Se preferir, colabore com moeda virtual, através deste QR Code Ei, que tal ter uma conta global 100% digital e gratuita? Conheça a Nomar Viaje, compre e economize no exterior de forma fácil e segura Abra agora sua conta usando o meu código de convidado e ganhe até 20 dólares de cashback na primeira conversão de reais para dólares pelo app Link código na descrição do vídeo Apoia-se 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 Apoia-se